Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez com o Pastor Voltair Borges Que Deus te abençoe e te guarde E faça replandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz E te dê a paz Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Amado ouvinte, amada ouvinte Amado irmão, amada irmã Estamos aqui mais uma vez Evangelizando Estamos aqui mais uma vez tentando levar a palavra de Deus Através deste meio Para um grupo seleto De pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus E se você gosta de ouvir a palavra de Deus Você faz parte deste grupo seleto A fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus E a minha Bíblia está aberta em Apocalipse Capítulo 3 e verso 18 Onde diz Aconselho-te que De mim compres ouro provado no fogo Para que te enriqueças E vestidos brancos para que te vistas E não apareças A vergonha da tua nudez E que unjas teus olhos com colírio Para que vejas Este é o conselho de Deus para aquele povo De Laodiceia Porque eles precisavam De ter os seus olhos ungidos Com colírio Porque Eles estavam cegos espiritualmente E não estavam vendo as obras de Deus A palavra de Deus Veio Diretamente de acordo com a necessidade Daquelas pessoas de Laodiceia Aconselho-te que de mim Compres ouro provado no fogo Para que te enriqueças E vestidos brancos para que te vistas E não apareças a vergonha da tua nudez E que unjas os teus olhos com colírio Para que vejas As vezes, ouvinte amado Eu fico me perguntando Será que Para algumas pessoas Não precisa De Deus fazer a mesma coisa Dar o mesmo conselho Que deu aquele povo de Laodiceia O nosso assunto é sobre conselho E parece que Muitas vezes Na igreja Entre a comunidade Entre aqueles que servem a Deus Não vamos falar aqui do mundo Porque o mundo Passa e toda a sua concupiscência Mas vamos falar daqueles Que fazem a vontade de Deus E que a Bíblia diz Que permanecem para sempre Aqueles que fazem a vontade de Deus Permanecem para sempre Mas parece que Muitas vezes As pessoas As pessoas Não estão dispostas A tomar o conselho de Deus Elas preferem tomar O conselho Dos ímpios Como diz Lá nos salmos Bem-aventurado O homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Salmista Davi Ele já falou isso Justamente Sabendo Da condição humana Da tendência humana Que é sempre seguir O conselho Errado Você nota isso Muito claro Que o homem Tem a tendência De seguir o conselho Errado Porque sempre O conselho errado Ele É mais Bonito Ele é mais Agradável Para o raciocínio Você se lembra Lá de Eva E a serpente Qual foi o conselho Da serpente Para Eva Você nota Que Deus Deu Um conselho Para Eva Olha Faça isso E isso Mas isso Você não faz Mas a serpente Chegou E começou Conversar Com ela Ganhar A amizade Dela Porque sempre É assim Os maus Conselheiros Não chegam Já dando Já dando Maus Conselhos Assim Normalmente Ele faz Amizade Com a pessoa Para depois Então Inserir ali O seu Mal Conselho E a serpente E a serpente Fez uma Boa Amizade Com Eva E depois Ela inseriu Um outro Conselho Além Daquele Que Deus Tinha dado Para Eva Resultado Disso A humanidade No caos Até hoje Porque nós sabemos Que por Eva Ter Ouvido O mau Conselho Da serpente E Adão Ter Ouvido Em segundo Plano Esse conselho E aceitado Porque a serpente Não falou Com o homem Adão Primeiro Ela falou Foi com Eva Nós não temos Registro na Bíblia De que a serpente Conversou Com Adão Mas temos Registro De que a serpente Deu conselho Conversou Foi com A esposa Que representa A igreja Você sabe Que Normalmente Os maus Conselheiros Aqueles Que vêm Tentando Inserir Alguma doutrina Nova Entre os Irmãos Eles não Vêm No pastor Eles não Vêm No cabeça Eles ficam Ligando Para um Para outro Irmão E fazendo E fazendo Esse jeito Você 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 Não Não Assim Se Profeta Não Falou Bem Assim O que a Bíblia Diz Em tal lugar Não É Bem Assim E aí Vai Inserindo E aí E aí Fica Fica mais fácil Para a pessoa Obedecer Aceitar Aquele Mal Conselho Porque já Fez uma Longa Amizade Com o Mal Conselheiro Mas o Salmista Diz Aqui No Salmo Primeiro Bem Aventurado O varão Que não Anda Segundo Conselho Dos Ímpios Meu Irmão Pessoas Que não Creem No Profeta Eles São Ímpios Porque Onde Ele Errou Na Doutrina Ele Pode Ter Errado Sim Como Humano Né Só Jesus Que não Errou Em nada Mas você Discorre Todos os Profetas Do Velho Testamento E todos Eles tiveram Algum Tipo De Arranhão Seja Com Governo Seja Com Dinheiro Seja Com Mulher Seja Com Popularidade Mas Na Maioria Dos Casos Isso Não Os Impediu De Serem Usados Por Deus Mostrando Claramente Que Nós Fomos Constituídos Em Pecado Isso Não Significa Que Nós Estamos Advogando O Erro Mas Onde É Que O Profeta Errou Na Doutrina Então Se Você Segue O Conselho De Ímpios Você Não É Bem Aventurado Porque O Ímpio Ele Não Crê Nos Enviados De Deus Para Sua Era Nem Se Detém No Caminho Dos Pecadores Nem Se Assenta Na Roda Dos Escarnecedores O Homem Que Faz Isto Ele É Bem Aventurado Aquele Que Não Toma O Conselho De Pessoas Ímpias Fumantes Que Adulteram Que Vive Uma Vida De Pecado Aí Vai Lá O Crente Que Se Diz Crente E Toma Santa Ceia E Toma O Conselho De Um Ímpio Ou De Uma Ímpia E Normalmente Eles Não Chegam Assim Já Dando Mal Conselho Profeta De Deus Diz Que O Diabo Não Tem Cascos Bifurcados Ele Não Tem Uma Juba Grande Ele Não É Feio Ele É Bonito E Ele Chega Bonitinho Através De Pessoas Vestidinho Bem Perfumado E Ali É Onde Ele Começa A Atrair Atenção Da Eva Da Igreja Mas A Bíblia Diz Que O Primeiro Adão E A Primeira Eva Caíram Falharam Mas O Segundo Adão A Segunda Eva Não Cairá Não Falhará Em Rejeitar Os Conselhos Dos Ímpios E Eu Creio Que Eu Estou Falando Para O Segundo Adão Para Segunda Eva Para Esta Segunda Igreja Que Não Aceitará O Conselho Dos Ímpios E No Verso 2 Do Salmo Primeiro Diz Antes Tenho Seu Prazer Na Lei Do Senhor E Na Sua Lei Medita De Dia E De Noite Este É O Homem Bem Aventurado Aquele Que Não Segue O Caminho Dos Ímpios Nem Se Assenta Na Roda Dos Escarnecedores Eu Me Lembro Nesse Estante De João Wesley Mensageiro Da Era De Filadélfia Muito Conhecido João Wesley Aliás João Wesley É Mais Conhecido Entre Povo Da Mensagem Do Que Os Próprios Wesleyanos Você Já notou Isso Eu Já Conversei Com Metodistas Que Nem Sabem Quem Foi O Fundador Da Igreja Metodista Nós Sabemos Que Foi João Wesley Mas Vamos Aqui João Wesley Deu Um Conselho A Todos Os Ricos E A Todos Os Pobres Também Mas Esse Conselho Ele É Generalizado Mas Muito Especialmente Aqueles Que Tem Posses Sejam Poucas Ou Muitas João Wesley Diz Assim Olha Ganhe Tudo Que Você Puder Economize Tudo Que Você Puder E Dê Tudo Que Você Puder Olha Que Conselho Tremendo Administrativo Conselho De Administração De João Wesley Ganhe Tudo Que Você Puder Economize Tudo Que Você Puder E Dê Tudo Que Você Puder Ganhar Tudo Que Puder Foi O Conselho De Wesley Trabalhe Lute Faça Hora Extras Eu Me Lembro Que Quando Eu Trabalhava Nas Empresas Aí Secularmente É O Patrão Dizia Às Tarde Você Pode Fazer Hora Extra Hoje E Quando Não Era Dia De Culto Eu Dizia Posso E No Final Do Mês A Gente Tinha Um Salário Maior Porque Normalmente A Hora Extra É Extra Quer dizer O Dobro De Valor Então João Wesley Diz Ganhe Tudo Que Você Puder Não Trabalhe Somente Naquele Horário Não Se for Necessário Um Pouco Mais Para Você Ter Mais Agora Economize Tudo Que Você Puder Faça De Tudo Para Ter Uma Reservazinha Para Sua Família Para As Horas De Emergências Há Pessoas Que Ganham Um Montante E Já Logo Lembra Vou Shopping Vou Comprar Outro Carro Vou Fazer Isso Vou Fazer Aquilo Tudo Bem Se Você Não Tem Nenhuma Dívida Pendente Se Você Não Tem Nenhuma Outra Pendência E Se Tudo Está Em Orde Mas O Certo Mesmo É Economizar Tudo Que Puder E O Último Conselho Dê Tudo Que Puder Ofereça Quando a gente Dá A gente Recebe É a Lei Não É Uma Coisa De São Francisco De Assis Muitas Pessoas Falam É isso Aí É de São Francisco De Assis É Dando Que Se Recebe Não Isso É Da Bíblia Se São Francisco De Assis Diz Isso Ele Diz Uma Verdade Da Bíblia É Dando Que Se Recebe Essa Frase Pode Ser Dele Mas Tirada Da Bíblia Nós Não Temos Culpa Dele Ter Falado Uma Verdade Dessa É Dando Que Se Recebe Mesmo A Pessoa Que A Mão Fechada A Pessoa Que Não Gosta De Dar Nada Para Ninguém É Tudo Egoísta Para si Para si Para si Quando Nós Fazemos O bem Para Alguém A Ciência Diz Que Nós Desenvolvemos Um Hormônio Dentro De Nós Chamado O Citocina Quando Você Faz O Bem Quando Você Dá Alguma Coisa A Bíblia Diz Que Nós Devemos Ajudar Principalmente Os Domésticos Da Fé Não É Sair Por Aí Dando Dinheiro Para Todo Mundo Não Primeiro Os Domésticos Da Fé E Se Você É Um Pai De Família Os Domésticos Da Fé Primeiro De Sua Vida É Os Seus Filhos É Sua Esposa É Sua Família Em Segundo Lugar Então Aí É A Igreja Os Irmãos Então Paulo Diz Que Devemos Ajudar Em Primeiro Lugar Os Domésticos Da Fé E Depois Os Outros Mas Ganhe Tudo Que Você Puder Dê Tudo Que Você Puder E Economize Tudo Que Você Puder Esse Foi O Conselho De João Wesley Agora Para Finalizar Eu Quero Trazer Um Outro Conselho Um Conselho Do Profeta A Todos Os Jovens Aqueles Que Namoram Aqueles Que Vão Se Casar Qual A Distância Ideal De Um Namorado A Uma Namorada Enquanto Estão Namorando Qual A Distância Ideal Que Um Namorado Deve Ter De Uma Namorada Enquanto Eles Estão Namorando O Conselho Do Profeta Foi Esse A Distância Ideal Deve Ser A Distância Do Anjo Do Senhor Isso Significa Que Os Casais De Namorados Não Devem Estarem Tão Próximos Um Do Outro A Ponto De Não Ter Ali Entre Eles O Anjo Do Senhor Porque Quando Um Casal De Namorado Tem Entre Eles Entre Um E O Anjo Do Senhor Então Essa É A Distância Ideal Entre Um E Outro Pergunta Então Mais Uma Vez Irmão Brana Qual É A Distância Ideal De Um Namorado A Uma Namorada Enquanto Estão Namorando Resposta A A Distância É O Anjo Do Senhor O Conselho Do Profeta Foi Esse Para Ter Bons Casamentos Para Os Casamentos Serem Duradouros Respeitosos Você Vê Muitos Casamentos Que Logo No Princípio Já Entra Em Certos Tipos De Atritos E Problemas Que Poderiam Ser Evitados No Namoro Se Obedecesse Os Conselhos Do Ofício Sacerdotal Profético Da Nossa Igreja Que É O Nosso Profeta Que É A Nossa Bíblia Então Aí Está Meu Amigo Meu Irmão Minha Irmã Mais Uma Reflexão Para Você Nesse Dia E Que Deus Te Ajude Que Deus Nos Ajude A Tomar O Conselho Dele Em Primeiro Lugar Para As Nossas Vidas Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus O Conselho De Deus Para Você Agora Meu Irmão É Que Você Creia No Que Você Ouviu E Receba Sua Cura A Sua Benção Para A Sua Empresa Para O Seu Trabalho Para Seus Afazeres Em Nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém Sozinho Eu Sei Que Não Posso Seguir O Caminho Da Jornada Repleto De Dorm Mas Tenho Andando Comigo Meu Único Amigo Que Me Guarda Por Onde Eu For Me Ajude Jesus A Levar Minha Cruz Me Ajude Jesus Minha Minha Alva Deseja Ser Toda De Luz Me Ajude Jesus Eu Preciso De Ti As Lutas Assolam Meus Passos Porém Nos Teus Braços Eu Estou Protegido A Vencer Tô Contendo Além Das Folinas As Terras Divinas Vou Te Em breve Cantando Entra Entra Me Ajude Jesus A Levar Minha Cruz Me Ajude Jesus Em O Que Pro Seguir Minha Alva Deseja Ser Pouca De Luz Me Ajude Jesus Eu Preciso De Ti Me Ajude Jesus Ao Levar Minha Cruz Me Ajude Jesus Tenho Que Pro Seguir Minha Alma Deseja Ser Toda De Luz Me Ajude Jesus Eu Preciso De Ti Me Ajude Ajude Jesus A Levar Minha Cruz Me Ajude Jesus Venho Que Pro Seguir Minha Alma Deseja Ser Toda De Luz Me Ajude Jesus Eu Preciso De Ti Eu Preciso De Ti Eu Preciso De Ti Toda igreja Vamos todos juntos Você tem esse desejo Você tem esse anelo em seu coração que os jovens estão cantando esse refrão tão forte poderoso é uma oração me ajude Jesus a levar minha cruz quem não tem cruz para carregar não terá vitória alcançar só terá vitória alcançar quem tem uma cruz para carregar me ajude Jesus a igreja quer orar assim cantando vamos lá me me ajude Jesus a levar minha cruz me ajude Jesus nem o que prosseguir minha alma deseja ser toda de luz me ajude Jesus eu preciso de ti mais uma vez me ajude Jesus ao levar minha cruz me ajude Jesus nenhum que prosseguir minha alma deseja ser toda de luz me ajude Jesus eu preciso de ti eu preciso de ti eu preciso de ti amém amém Deus abençoe